Por conta de toda essa polêmica, um grupo de vereadores se reuniu para fiscalizar os veículos da Companitur e comprovar se os itens do edital estão sendo respeitados. E olha só, hoje de madrugada, oito representantes do Legislativo foram até a garagem da empresa que fica ali no conjunto habitacional Ana Jacinta, zona sul da cidade. Para que eles foram para lá? Para realmente avaliar as condições dos veículos. Segundo a Câmara Municipal, várias irregularidades foram encontradas, entre elas, problemas nos elevadores hidráulicos para cadeirantes e também pneus que estão carecas. Um relatório oficial será feito e encaminhado ao prefeito pedindo providências. A representante da empresa, a advogada Renata Moço, informou que não tem conhecimento desses apontamentos e que caso haja qualquer irregularidade, ela será prontamente reparada pela concessionária. Além disso, a advogada afirmou também que a Companitur está aberta para qualquer tipo de fiscalização, desde que seja agendado em um horário que não atrapalhe a operação das linhas e que não cause atraso nos horários, fatos que, segundo ela, aconteceram nesta quinta-feira.